Antes de começar, eu já queria pedir para você deixar aquele like gostoso, se inscrever no canal e ativar as notificações do sininho para que você não perca nenhuma novidade, tá bom? Então vamos lá! Bom, queria começar dizendo que os elásticos que eu vou usar nesse vídeo são os elásticos da Fit2Go, vou deixar o link aqui para vocês, tanto na descrição quanto nos cards, para vocês adquirirem um de vocês, tá? É a melhor que eu usei até agora, já usei de várias marcas desde que eu comecei a treinar em casa, esse foi o mais resistente, o mais fácil de trocar de peso, etc. Então vamos ao vídeo! Bom, eu começo com esse exercício aqui, é simples, né? A gente vai segurar ali com o pé e fazer o movimento ali baixando e deixando reto, né? Lembrando que aqui você tem que prestar atenção para o seu ombro não ficar se movendo, né? Eu já tenho habilidade já, já tem... faz tempo que eu faço esse tipo de exercício e eu já tenho costume, mas algumas pessoas costumam segurar o cotovelo ali no lugar para ele não sair, né? Não ficar se mexendo. Mas eu prefiro usar a mão ali para proteger o corpo, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu seguro aqui o elástico perto do corpo para ele não ficar raspando ali no meu corpo. Então eu só uso essa mão ali para não deixar o elástico ficar raspando em mim. E é isso, né? Não fica dando descanso de um braço para o outro, né? Não tem essa necessidade. Na verdade, esse exercício aqui eu nem dou descanso mesmo, né? Eu não faço descanso, porque quando você está fazendo um lado, você está descansando o outro, então não tem necessidade de você parar os exercícios para descansar, né? Quando você está fazendo um braço, você está descansando o outro, então vamos embora, né? Para quê? Ficar perdendo tempo. E aí E aí Bom, o próximo vídeo é o próximo vídeo. Próximo exercício é tipo um testa, né? Que a gente chama lá na academia de testa. E aí eu seguro com os dois pés e com as duas mãos eu vou pegar lá de trás e esticar para cima, né? Não fica parando muito quando o braço estiver esticado. Não fica fazendo pausa, nem quando ele não está. Faz o movimento sem parar, mas não faz com pressa, faz com calma, faz concentrado, tá? Que você vai ter um resultado melhor. Não esquece de dar sempre aquela dobradinha no joelho para você não forçar muito a coluna, o lombar, tá? Deixa sempre o joelho levemente flexionado, tá? Então, também não tem muito segredo aqui. Bom, o próximo exercício eu encaixo ali em algum lugar, os elásticos, como vocês podem ver. E é tipo um pulei ali, né? Inclinado e tal. O segredo é sempre não movimentar o braço, movimentar só o antebraço, né? Na verdade, todos os exercícios para tríceps, esse é o segredo, né? Você deixar o braço parado e movimentar só o antebraço, né? Aí você faz acontecer a mesma coisa, sem ficar fazendo pausa, sem fazer com pressa também. Fazer sem pausa não quer dizer que tem que fazer de pressa, só quer dizer que você não deve parar num lado nem no outro, né? Que o pessoal costuma muito fazer isso, que aí você quebra o clima do exercício. Agora vamos para o pulei mesmo, né? Encaixei ali em cima, num lugar, e vai ser como se estivesse fazendo pulei ali. Não tem segredo, mesma coisa, do braço, das pausas, da pressa, né? Sem pressa. E esse exercício aqui eu já faço os dois juntos, né? O pulei e aquele, como se fosse a cordinha, né? Aí, como ele já está ali encaixado ali em cima mesmo, é só você ajeitar os pegadores ali e fazer a corda. Geralmente, com a corda eu tenho que sempre diminuir o peso, né? E, no caso dos elásticos, é só você trocar o elástico, ou você tirar, né? Usa o primeiro com dois elásticos, dependendo da sua força, e no segundo você tira um dos elásticos, né? E lembre de fazer concentradinho, se estiver muito leve, às vezes fica muito leve, né? Aí, é só fazer bem concentradinho, que aí o leve se torna mais pesado, né? Também não tem segredo aqui, sem descanso de um para o outro, só descanso na hora que fizer os dois. Terminando as séries desses últimos exercícios do pulei e da corda, a gente vai para um para complementar aqui, né? O dos elásticos, esse aqui a gente não está usando elástico, mas dá para fazer em casa também, em qualquer lugar, né? Também não tem segredo aqui, é só fazer o movimento até a falha, quantas séries aí forem necessárias para você. E é isso, é assim que eu faço o meu treino de tríceps em casa, com elásticos e sem elástico também, né? Para dar uma complementada. Bom, espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com as amigas, se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. E espero vocês na próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí